Ele tá tentando entrar ali, eu tô lendo Ele vai soltar um pedulzinho Ai que bonitinho Ele vai sair aqui do outro lado Não Ele tá olhando pra gente Tá aqui ó, tem dois Ai meu Deus, tem dois Ah, não acredito, olha que fofura Ai que fofinha Ele tem medo não, não tá nem aí com a gente Olha Tampinha Tchau, tchau